A bailarina tem aproximadamente 25 centímetros de altura vai com base acrílica para que a peça fique em pé sozinha. Peça para quem gosta e ama esta arte feita com muita delicadeza assim como cada movimento da dança. Cada peça é única e traz uma sensação marcante para quem recebe. Aceitamos encomendas. Enviamos para todo o Brasil.